Enquanto o presidente do clube rodou falando de Capitão Léo e não sei o que, coisa horrorosa que são aqueles bastidores do Flamengo, né? Mas por que tem o Capitão Léo? Ah, eu vi uma entrevista dele, uma live dele, atacando você e... Ah, ele fala no YouTube das coisas dele, mas acho que ele não tem nenhuma participação no Flamengo. Não, mas ele tava dando força ao porta.